Música Centro de Treinamento de Canguçu oferece os seguintes cursos Plantas Medicinais e Fitoterapia Animal de 14 a 18 de outubro Curso de Artesanato em Lã e Feltragem 21 a 25 de outubro e Curso de Reciclagem de Inseminadores 29 e 30 de outubro Informações pelos telefones 53-3252-2328 ou pelo telefone 53-999-479031 ou ainda pelo e-mail Semana da Água no Rio Grande do Sul de 4 a 11 de outubro Abertura dia 4 em Esteio e encerramento dia 11 em Farroupilha Mais informações através do site da Emater no link do evento Música Segundo Seminário Regional de Agroindústria Familiar Dia 4 de outubro na Fundação Casa das Artes em Bento Gonçalves Dia de Campo de Bovinocultura de Leite 9 de outubro em Nova Prata Nono Seminário Regional de Meliponicultura No Parque do Imigrante de Lajeado Dia 10 de outubro Agricultura digital O produtor rural no centro das novas tecnologias Foi o tema que norteou o 5º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas Realizado em Nometoque nos dias 24 e 25 de setembro Durante os dois dias Palestras, painéis, minicursos, estandes e apresentação de trabalhos científicos levaram informações aos cerca de 800 participantes A diferença do idioma não foi empecilho para que as informações chegassem já que houve tradução simultânea durante as palestras O APSUL América está se consolidando nessa sua quinta edição com superávit de público esgotamos as inscrições, o público atento os palestrantes também muito satisfeitos pela presença, pela atenção e os temas abordados realmente estão despertando interesse Então essa interação é o que nos importa principalmente porque desmistificar a agricultura digital é o grande desafio do APSUL América é tornar essa tecnologia mais acessível e não tão, vamos dizer assim, assustadora para o usuário e logicamente também o APSUL tem como característica promover o debate em torno de que a tecnologia existe e por que ela não é tão utilizada Então esse debate é sempre a constante de todos os congressos e os desafios que a gente pode perceber no painel dos internacionais é o desafio de todos os países não é um desafio só do Brasil é um desafio da Holanda, dos Estados Unidos, da Argentina A Emma Terascar foi apoiadora do evento e oportunizou aos seus extensionistas a participação É importante nós estarmos aqui hoje no evento como o 5º Congresso Sul-Americano de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas somos apoiadores desse evento trouxemos uma equipe técnica para participar das palestras, dos mini cursos estamos participando também na divulgação online deste evento fazendo toda a mídia estamos com um instante aqui também em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria apresentando o nosso trabalho em tecnologia de aplicação e inspeção de pulverizadores atendendo uma instrução normativa do Estado do Rio Grande do Sul é importante esses eventos porque nós temos a possibilidade de nós qualificarmos os nossos técnicos do que está sendo hoje a Agricultura 4.0 Agricultura 4.0 hoje nós temos disponíveis aí desde máquinas, equipamentos, insumos, softwares independente do tipo de produtor e do tamanho de agricultor então nós estamos qualificando os nossos técnicos para que esses possam trabalhar junto ao campo os nossos agricultores levando as novas tecnologias não há dúvidas a tecnologia está aí para ficar e avançar cada vez mais refletindo diretamente na vida de todos e na agricultura não é diferente agora nós estamos vivendo o momento da transformação digital onde que os nossos agricultores estão tendo a oportunidade de um acompanhamento muito frequente da sua lavoura um acompanhamento com uma resolução espacial elevada e isso desafia tanto os consultores os agrônomos, extensionistas como o produtor de distrair o máximo dessas novas ferramentas dessa transformação digital O evento se propõe a mostrar exemplos da Holanda dos Estados Unidos e da Argentina que possam nos inspirar para os caminhos que nós devemos seguir Foram tratados aqui no evento as questões de rastreabilidade que cada vez estão mais frequentes O nosso produtor está sendo desafiado a provar como que ele produz os seus alimentos os seus produtos comerciais A outra questão que foi muito discutida é como que as novas tecnologias vão lidar com esse conflito aparente conflito que é de aumentar a produtividade aumentar a produção conservando o ambiente porque se nós queremos aumentar a produção queremos aumentar a produtividade é desesperar que nós tenhamos que usar mais insumos se usamos mais insumos o potencial de impacto disso é maior mas se pode conseguir isto com aumento de eficiência e as novas tecnologias estão aí para aumentar a eficiência dos nossos processos alguns foram relatados exemplos por exemplo na Holanda com controle de ervas daninhas com economia de 80% no uso de herbicida e realmente a agricultura de precisão a agricultura digital ela vai gastar uma energia muito grande no sentido de usar esses insumos de forma mais eficiente nós temos as startups temos as inovações em máquinas agrícolas e tudo isso precisa chegar muito rápido ao nosso produtor o trabalho que vocês estão fazendo de levar essa informação até o produtor é essencial porque nós vemos que o desenvolvimento das tecnologias é extremamente acelerado nos dias de hoje mas como a capilaridade como que nós fazemos chegar isso a todos os produtores o que foi dito aqui é que o agricultor o extensionista o consultor cada vez são mais necessários porque alguém pode pensar que as tecnologias vão substituir o homem e de fato as tecnologias elas servem para tornar o homem mais assertivo mas o homem o agricultor ele é a peça central é o objeto principal de toda essa transformação que nós estamos vivendo A viticultura é uma atividade expressiva no estado em decorrência das alterações climáticas nesse ano como o atraso do inverno os produtores estão encontrando diferenças no desenvolvimento da cultura Nós fomos até o município de Sarandi na região norte do estado para entender um pouco mais sobre essa situação A cadeia produtiva da viticultura é extremamente importante na região norte do estado Os municípios de Planalto, Alpestre, Ametista do Sul, Sarandi entre outros têm na atividade uma importante alternativa de geração de renda que contribui para a sucessão familiar e qualidade de vida no meio rural Essa região é conhecida por seu clima favorável que possibilita a antecipação da colheita geralmente no final de novembro e início de dezembro Mas este ano a cultura vem sofrendo alterações no seu desenvolvimento em decorrência do inverno que teve início tardio Essas mudanças estão afetando os parreirais especialmente a fase de brotação E por essa razão, a perspectiva é uma colheita menor e mais tardia A videira este ano nós temos na nossa região que é uma região geralmente que ela produz bem mais cedo em função desse clima do inverno ter começado um pouco mais tarde mas ser um inverno mais intenso e bem mais prolongado do que os outros anos ela tem gerado na maioria dos parreirais um atraso na brotação Esse atraso na brotação ela faz com que nós vamos ter também um pequeno atraso na maturação da uva Essa uva que poderia um tamaduro em final de novembro início de dezembro ela vai retardar Claro que nós temos em alguns casos que o pessoal trabalhou com poda mais do cedo e tentou trabalhar com algum estimulante de brotação teve uma brotação mais do cedo embora desuniforme não muito uniforme né então ela teve uma brotação mais desuniforme isso vai fazer com que o produtor precise de tratamento diferenciado ele tem que vai ter uva que está no início da floração onde precisa tratar a questão do milho e tem outras uvas que estão ainda antes de entrar na brotação então vai ter um cuidado um pouco maior com tratamentos mais longos principalmente no controle do tal de milho que é aquilo que o agricultor chama de mufa para evitar problemas futuros porque o milho que entra agora ele depois se manifesta lá na uva madura dando problema de doença chamado negrão que chamam que é da queda prematura começa a dar apodrecimento e que aí não tem controle dessa doença no final na ceasa de porto alegre essa semana se destacou em alta o limão taeti vendido a 5 reais o quilo alta de 50,15% e o pimentão verde vendido a 4 reais o quilo com alta de 33,33% em baixa se destacaram a cebola nacional vendida a 2 reais e 25 centavos o quilo baixa de 25% e o tomate caqui longa vida 2 reais e 25 centavos o quilo queda de 18,18% no próximo bloco a organização de apicultores está qualificando a produção de mel em balneário pinhal e como utilizar esse poderoso alimento na receita da semana Oi gente estamos aqui compartilhando um chimarrão nos Estados Unidos continuamos bebendo e continuamos gauchando por 20 anos nos Estados Unidos a gente continua com esse elo com o Rio Grande do Sul através do chimarrão em matéria tudo a ver com raízes na semana farroupilha Simone Vasconcelos esteio e viva nosso povo